Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui na rodovia Fernão Dias, seguindo aquela viagenzinha de Guarulhos até a Paraíba Já estou aqui praticamente quase saindo da rodovia Fernão Dias Vou pegar aqui o contorno de Betim, para poder pegar a BR-040 Vou estar fazendo um videozinho aí, passando pelo contorno de Betim Para vocês estarem acompanhando Hoje foi um dia meio complicado, porque eu peguei um engarrafamento, fiquei duas horas parado Mas graças a Deus está tudo bem, isso que é importante Obrigado 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 Aqui a gente segue essas placas, contagem Belo Horizonte via contorno Ou direto vai para Betim Então a gente vai fazer o contorno Vamos lá Vamos lá Amém. 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 Faz muitos anos que eu fiz a viagem para Paraíba por essa rota aqui. A última vez que eu fui para o Nordeste eu fui pela Dutra até Volta Redonda e depois subi a Ribaia, que é o caminho que eu irei fazer na volta. Só que eu optei em vir por aqui para estar fazendo os vídeos para vocês verem como que é a estrada aqui e os gastos também, quanto que gasta de pedágio, combustível, quantos quilômetros dá também. Então, vamos lá. Eu vou lá. Amém. 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 Aqui à frente, nós iremos pegar a saída 491, que é via expressa de Betim. Manter a esquerda, que a saída é para a esquerda. É logo aqui na frente já. Saída 491, contagem via expressa, faixa 1 e 2. As duas faixas. Radar de velocidade reportado à frente. Como vocês podem ouvir, radar. E aqui o limite é 60. Vou gravar até o início da BR-040. Talvez o vídeo fique um pouco extenso, mas... Bom que vocês acompanharem aí. Quem tem dúvidas de passar por esses caminhos. Aqui são mais ou menos 12km. Para poder chegar na BR. Radar de velocidade reportado à frente. Radar de velocidade reportado à frente. Bom, galera. Dei uma cortada aí no vídeo. Para não ficar muito extenso. Radar de velocidade reportado à frente. A pista aqui, como eu falei, são 12km. É só uma reta. Ela tem uns dois semáforos. Bastante radar. De 60km por hora. Como o fluxo de carro está grande. Então eu dei uma cortada aí. Agora eu vou dar continuidade aqui. Já está quase chegando ao final. Para vocês acompanharem. Aqui sempre mantendo as duas pistas da esquerda. BR-040 SEASA. Vamos seguindo essa placa. É. 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 Rádar de velocidade recordado à frente 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 Rádar de velocidade recordado à frente